olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí os palpites de reforço para ptv também para ptn coruja dia de hoje né hoje que dia 6 dia da cabra dia da águia e também o dia do boca larga e jacaré e hoje a cruzetinha ajudou aí nas 11 horas essa estava fácil demais aí 706 né e deu até melhor né 870 deu para dar um palinho aí na na centena e vacilei na 907 então é isso aí que eu falo né cruzetinha tem que ficar ligado nela que o pessoal gosta de adibuiar ela legal aí ó dá para dar uns talinho bom aí né bom então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje né que vídeo fora aí deu viado na cabeça com a sete nove e meio e essa daqui ó da daquela do meu amigo fábio e eu ganhei o duque eu joguei ó 0976 aqui ó 0976 deu para dar outro talo e meu grande amigo aí leandro estava com palpite no viado e com 94 também joguei viado com a 5948 94 694 694 deu com 094 duas vezes a cadeira então 976 do pavão 361 do leão 084 aí do touro aqui da do chevetão 978 864 864 aí do leão 281 do touro 766 do macaco 677 do peru 766 760 aí do jacaré 970 do porco aqui ó 672 virou para 627 então 762 do leão 874 do pavão 420 do cachorro 354 aí do gato 833 da cobra 388 do tigrão 990 e 099 já jogando essa 099 direto é só parar de jogar ficar e tava jogando invertida também só parar que vem aqui ó 476 do pavão 851 do galo 216 da borboleta agora ó 940 do coelho 904 do coelho 904 do coelho 904 do avestruz beleza beleza então ó de acordo aí com os resultados e na esquerda da tela aí hoje você fica aí com dois promotores aí da banca forte abraço é para o meu amigo Vitor ó eu vou de jacaré com 59 borboleta com 14 touro com 82 cabra com 24 e o leão com 62 então ó jacaré com 62 então a jacaré borboleta 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 touro cabra e deão e essas daí são as centenas hoje também tá bom mas já deu para dar dois talentos e vamos continuar no talo né e tá aí ó alguns duques de dezena também alguns ternos de grupo ó deu para ganhar o grupinho aí da águia né 06 trata do dia muito bom e nas milhar 0459 de jacaré 08 14 aí da borboleta 058 2 aí do touro 0424 aí da cabretinha e 0462 do leão e beleza isso aí externei ó jogar ele primeiro terceiro segundo ao quarto terceiro ao quinto beleza e agora tá dando uma trégua assim tá dando um solzinho já choveu duas vezes e agora tá um solzinho bonito tomara que continue né forte abraço a todos aí e boa sorte